Então galera, começando mais um vídeo, é um novo escorpião vinagre próximo e recompensa diária, ok, vamos pegar aqui ó, vamos resgatar E nossa, cresceu muita coisa aqui, eu posso até, opa, como assim, as minhas operárias morreram? Por que tá aparecendo assim? Tá, não entendi muito bem Mas vamos, a gente pode aqui agora, criar o que? O berçário e a gente pode ainda melhorar a câmera da rainha, isso é bom? Bastante Então, eu vou lá pegar mais sementes pra nós também, porque a gente já tirou muitas sementes nossas E pra fazer o berçário, a gente já tem os recursos, mas daí depois a gente precisa pegar mais um negócio novo Minhas formigas estão bem aqui, algumas morreram, mas tá bom, tá bom Os comportamentos estão atualizados aqui, e os das nozes eu vou abaixar um pouco Não, eu vou, eu vou baixar os das nozes, e parece que as nozes de lá já acabou, então a gente precisa matar a tarântula e pegar as nozes lá Então eu vou fazer isso bem rapidinho, eu vou botar aqui o tempo, né, tempo maior, velocidade mais Mas, porque eu vou precisar muito dos meus exércitos, então é isso Vamos, vamos, então, para o... Tá, 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 mano, não tô conseguindo explicar Tá, vamos para a guerra, isso Tá, 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 tá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto